Olá pessoal, hoje vou apresentar para vocês um microfone sem fio próprio para iPhone, tá? Específico para iPhone e iPad com aquela entrada Lightning própria, né? Para utilizar. Então, são duas peças principais, o transmissor e o receptor. O transmissor é o que tem o microfone e o receptor é a peça que vai encaixada no seu iPhone, tá pessoal? Então esse kit é espetacular. Acompanha também um cabo para carregar o transmissor, que é aquela partinha que tem o microfone, que tem aquela espuminha. O cabo que acompanha esse transmissor é o cabo USB-C para carregá-lo, tá? Então esse cabo é só para carregar. O receptor, que é a parte que vai encaixada no seu iPhone, não precisa carregar porque ela já é alimentada pelo próprio iPhone. Então é feito para usar dessa forma. Então, essa é a peça que vai presa na camiseta, para você falar, ele é um microfone lapela, tá? Como qualquer outro microfone lapela, só que sem fio. Então essa peça você liga dessa forma e ele já vai buscar automaticamente o receptor, que é essa peça aí que nós vamos agora encaixar no iPhone. Lembrando que existem muitos modelos falsificados, modelos que não funcionam, tá? Fiquem espertos, vou deixar um link na descrição do vídeo, exatamente desse modelo. Testei muito ele, ele funciona perfeitamente para gravar vídeos, para gravar áudio e também no zoom. Funciona extremamente, perfeitamente no zoom, muito bom. Então, pessoal, encaixou no iPhone, tudo ok. E aí, só ligar o transmissor, que é aquela parte que tem o microfone lapela embutido, tá? Prendendo a camiseta. A partir do momento que ele reconhecer, você aperta mais uma vez no botãozinho de trás, que a luz verde vai ficar acesa sempre. E pronto, você já pode utilizar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado! Olá, pessoal, tudo bem? Continuando o vídeo, então, mostrando para vocês na prática agora, como esse microfone lapela para iPhone funciona, ok? Então, esse daqui é o transmissor, é o microfone lapela, tá, pessoal? Transmissor aqui. Então, estou falando com ele, o receptor está conectado agora mesmo, nesse momento, no meu iPhone. Então, está conectado naquela entrada que eu mostrei no vídeo. E agora, falando mais perto, o som sai mais alto, para vocês verem que realmente é esse microfone que estou utilizando. Mais longe o som sai mais baixo. E falando para vocês, aproveitando já que o lapela tem uma distância correta para ser utilizado, tá? É lógico que se vocês puderem falar mais perto, não saturar o som, pode falar. Mas, como qualquer lapela, esse aqui também é um deles. O certo é prender na jaqueta, tá? Prender na camiseta, etc. Ele tem um clipe. Vou fazer isso agora. Ele vai fazer um pouco de barulho, porque eu vou passar a mão por ele. Assim, ele vai captar esse atrito, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, prendi agora aí na minha jaqueta, ok? Pode fazer isso na camiseta polo, numa camiseta convencional, apertando ela e colocando, tá? Ele prende em qualquer lugar, tem um clipe muito bom. E continuando para vocês agora, essa distância correta para ser utilizada, um lapela. Vocês estão me ouvindo aí com áudio claro, tenho certeza. E lembrando que esse microfone aí tem muitos modelos que não funcionam, ok? Às vezes até parece, é muito parecido o modelo, mas ele não funciona ou funciona incorretamente. Esse aqui vai depender do lugar que você utilizar, mas aproximadamente 15 metros você pode utilizar ele tranquilamente, em distância de um do outro. Ele é realmente sem fio, não tem interferência, a qualidade de áudio é boa. Realmente é um produto muito bom. Eu vou deixar o link nos comentários, tá? Na descrição do vídeo, perdão. Cliquem lá que é exatamente esse modelo que eu tenho, correto? Bom, para quem faz live, lembrando, esse microfone também funciona no aplicativo Zoom, tá bom? Para quem faz live, você e outros aplicativos que também podem ser compatíveis com esse microfone. Eu testei só no Zoom, ok? Mas vamos lá. Você pode usar para entrevista, vai fazer barulho novamente porque eu vou mexer nele, ok? Vamos lá. Para quem faz a entrevista, você pode falar e entrevistar alguém, por exemplo, tá? Então vamos lá, pergunta alguma coisa, põe na frente da pessoa, a pessoa responde e beleza. Então é muitos usos que dá para a gente fazer em números, eu ficaria aqui a noite toda falando, mas tenho certeza que vocês gostaram. Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários. Se eu conseguir responder, vou responder para vocês o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigado.